Esse é o set do DJ Lucas, pô, o brabo tem nome, é o una DJ Lucas tá tocando, é do jeito que ela gosta O Lucas tá tocando, é do jeito que ela gosta Teste gostosinho, e o bombom rebola Teste gostosinho, e o bombom rebola Foi solta o beat que o jogador tá chegando Foi solta o beat que o jogador tá chegando Vai, desce rebolando, sobe rebolando Desce rebolando, com o bombom quica Vai, desce rebolando, sobe rebolando Desce rebolando, com o bombom quica Vai, doido Oi, vem pra cá jogar, oi vem jogar bebê Se tu fica pousada, hoje eu vou sarrar em você Então, vem pra cá jogar, oi vem jogar bebê No set do DJ Lucas, oi vai sarrar em você Sarrar em você, oi te sarrar com pressão Sete do DJ Lucas, oi toma caducadão Ela falou pro DJ Lucas, quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Senta, senta, senta novamente O mano DJ Lucas tá mandando pra chuchuca Que trepa, que trepa, que ca, que quila, pula Faz o movimento, joga pra trás e pra frente Senta, senta, senta novamente Aê DJ Lucas, chama elas, que é set dele Aê, beat de bandido Senta aqui pro Lucas, senta pro DJ Lucas Tu vai me conquistar, balançando essa bunda Senta aqui pro Lucas, senta pro DJ Lucas Tu vai me conquistar, balançando essa bunda DJ Lucas, é o set dele Que nem um beat de bandido, envolvente Todo mundo com o dedo pro ar Todo mundo com a luz pro ar Ela senta de frente Eu love que canta e canta só pra tu ficar tarrada É o set do DJ Luca, então fica preparada Primeiro te sarraqui, depois vai ser lá em casa Primeiro te sarraqui, depois vai ser lá em casa É botadão, socadão, no dentro dessa danada É botadão, socadão, ela pediu, tu não para É botadão, socadão, no dentro dessa danada É o set do DJ Luca, hoje estrala, tá? Isso é bailão, isso é bailão Sete do DJ Luca, vai bater a bunda no chão Isso é bailão, isso é bailão Sete do DJ Luca, vai bater a bunda no chão Vai bater a bunda no chão Vai bater a bunda no chão Sete do DJ Luca, vai bater a bunda no chão Com o menor da pep, certo? É o set do DJ Luca Atura, porque senão, cê surta Não, tchau, tô Primeiro a bunda no chão T soit do DJorton E aí Oi ôétricõ O DJ